É uma coisa antiga, tradicional, mas nem por isso sai de moda. Cada vez mais as pessoas estão tentando inovar. E por que não usar a tecnologia disponível no mercado? Esse sistema aqui é a solução para aquele parente, aquele amigo que ficou longe e não pôde comparecer à cerimônia. O aparato todo é usado para fazer uma transmissão em tempo real via internet. Assim, todos no mundo inteiro vão poder celebrar juntos. O convidado que estiver em outra cidade, estado ou país vai poder assistir pelo computador as imagens das câmeras que vão filmar os detalhes do casamento e da festa. Décadas de 70, veio o vídeo para o casamento, que era um filme. Décadas de 80 e 90, fotografia digital, 2000, alta definição, com alta definição, nós podemos fazer tudo. Pelo menos você não perde, você pode comentar depois, estava linda, estava tudo lindo, adorei isso, adorei aquilo, acho super legal. E aí